Salve Gnomin! Salve galera, beleza? Gnominarius estamos iniciando mais um vídeo Ficamos quantos dias parados? Nossa, ficou acho que uns 6 a 7 dias, mais ou menos Mano, o último vídeo acho que tá postado já faz uns 10, 11 dias aí Bom galera, tivemos aí quase duas semanas de um start, uma semana e meia de um start Mas voltamos com os vídeos, tá bom? Fiquem tranquilos, o Gnomin não acabou Voltamos com tudo, então continue me acompanhando galera, continue me acompanhando Porque só foi um leve imprevisto Tive que falar pra vocês a demora de eu postar vídeo Porém mano, vamos voltar aí com um treino pesado, né? Com nosso amigo, nosso colega, meu pupilo, meu cria, meu parceiro, meu sementinho É ele mesmo É uma sementinha, pai Porra, não é não? Chega aí meu parceiro Fala rapaziada, como é que tá? Exatamente Beleza Desde que eu cheguei aqui esse como é que já cresceu pra caramba Bom galera, hoje vai ter um treino de costas, né? Dorsais Vai treinar eu, o Vini e o meu amigo Pablo aí Galera, pra quem não sabe, o Pablo tá aí na casa dos campeões com a gente Ele é um integrante da Base Max, né? Então ele é um integrante da Max Titano em si O Vini também é novo aí na Base Max E galera, a Base vem forte, esses meninos são o futuro do Brasil Eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito o nome do Pablo, muito o nome do Vini, o nome do César São atletas promissores aí pra nossa cidade Então, a média de atletas aí tá indo bem, mano, tá indo bem E a galera que eu confio, a galera que eu acredito, que eu tenho certeza que vai ser um futuro E se você se inspira na gente e também quer ser um futuro do Brasil, quem sabe um dia Continua acompanhando, mano, continua acompanhando porque talvez um dia você esteja aqui com a gente No CT, tendo a oportunidade que a gente tá tendo e evoluindo sempre Tá bom? Galera, treino de costas, hoje quem vai puxar é o Pablo Ah, sou eu que vou puxar o T? É, pai Sabia não? Por isso que eu te chamei, mano Tô sabendo agora, mas tá bom, vamos puxar Não tô sabendo agora Não tô sabendo agora Não, não tô sabendo agora Mas você vai ter que se virar, pai Porque você vai ter que passar o treino pra mim Junto com o cara que iniciou agora nos treinos Nem mistério não É o mesmo tipo de treino, o que vai variar é a questão de intensidade A questão da carga é relativa pra cada um Vim treinar um mês, no caso, ou seja, ele vai começar com as cargas Que condizem com o condicionamento físico dele Nada de avançar em casa, dar passo maior que a perna Porque a gente sabe muito bem que isso acaba causando uma lesão antes do tempo E isso é sem necessidade agora Como é que não mesmo? Ganhou... quantos quilos você ganhou? 9 quilos 9 quilos em um mês Eu demorei... pra ganhar 9 quilos eu demorei 3 anos, eu acho Não é ganhar um mês Mas isso não importa muito no quesito treinamento Ele tem um mês de treino Ele conseguiu um resultado enorme, conseguiu Mas ainda é um mês de treino, ou seja O que vai dizer se ele vai aumentar o nível de treino dele é o tempo Só isso E claro que a gente vai fazer os mesmos exercícios Mais o Vini na intensidade dele, que não na intensidade dele ou na minha Normal Então, vamos começar Tá vendo galera, isso é interessante Porque você saber classificar uma pessoa que treina há muito tempo Uma pessoa que ainda é experiente Uma pessoa que já é experiente é bom Pra você não se lesionar no treino, né? Então, todos os treinos que o Vini vem fazendo Vendo uma pegada legal, vendo uma pegada forte Para o nível que ele está, né? Para o nível atual que ele está em questão de treino, em questão de experiência Então, não adianta eu querer pegar, mandar ele fazer um terra com 200kg Uma remada curvada Com 3, 4 placas a cada lado Que é uma coisa que pode ocasionar sim uma lesão Talvez ele tenha uma força para isso Mas a execução vai sair ruim, entendeu? Ele pode se machucar alguma articulação Pode, sei lá, romper alguma coisa Não sei se ele vai ter força suficiente para romper algo Mas pode ser que sim Um supino talvez com uma barra lá Ele fazer merda de romper o peito Nunca se sabe Estamos propícios a tudo Então, aqui já é um nível diferente, né? No quesito saúde A gente treina para alta performance Então, o Vini está começando a treinar agora para alta performance Não é para ficar com o shape bonito para o carnaval Para o ano novo Ou ter uma vida supostamente saudável durante o ano inteiro E mostrar que tem um físico bacana, entendeu? Ele treina, se alimenta para um dia competir e estar nos palcos Então, a gente treina em alta performance Querendo ou não, ainda continua propício a tudo Continua propício a lesões E tua lombar aí está maravilhosa, né? É rapaziada Para quem me segue no Instagram está ligado Que eu estou há uns 4 meses sem conseguir fazer levantamento terra E há uns 3, mais ou menos, fazer agachamento livre Eu voltei aqui Porque querendo ou não, quando eu comecei a fazer treino de força Eu periodizei muito mal Beleza, ganhei uma força muito rápida Ganhei, mas Querendo ou não, isso desgastou muito minha articulação É tendões Isso tudo antes do tempo Se eu tivesse periodizado melhor Talvez eu tivesse a mesma força que eu tenho hoje E sem as dores que eu sinto Principalmente que é a lombar Mas é algo que eu já estou resolvendo Com a ajuda do Júlio, que é meu coach A ajuda de certo tipo de alongamento Vou fazer algumas coisas com pilates Que me ajuda muito Foi a melhor parte Quando eu estava fazendo pilates Eu tinha uma performance muito boa Sem nenhum tipo de dor Mas é isso E a gente vai fazer de tudo Para evitar que o Vini tenha os mesmos problemas Caso que eu tive Começou o treino Bora lá E o joinha? Bota o barulhinho Caralho Provação Maravilha E a pessoa Tinha de es 호que Caralho Gando meu wish Usando o meu… Mr Hew Ué, tem 23 né? 22? 22 Tem noção que com Dois anos O Jolande tinha ganhado 10 Mr Hew Caralho 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 Spike o Spike, o Spike, o Dennis James, o Mr. Hill e o Bruninho, o que não fazer rapaziada? Esse é o alongamento de nome, se não tem que fazer, ele faz porque faz bem pra ele, um dia eu vou tentar, eu te prometo, eu tô vendo até onde a máquina vai, e um dia eu não vou tentar, parece que eu vou fazer isso ai né, só na cabeça dele, que escurro mano, caralho, então vamos expor do meu pupilo, você tá aprendendo já o que não fazer, com a gente, era um teste, era só um teste, você passou, ele me deixou F na voz né, oh yeah, pega a fita, pega a fita E aí 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 Tô gostando bastante de, eu gosto de treinar peito e costas né, tipo, peito primeiro, aquele pump né, fica, vou nem falar palavras aqui Foi fácil aqui ó, foi fácil pela cara? Foi, ficou bastante, e costa mano, gosto pra caramba disso também Que é um dos pontos fortes seu também né, realmente E aí E aí E aí E aí E aí Boa, mais uma, só mais uma Aí Caraca, desgramado Desgramado né, bicho Mano Caraca, um mês de treino mano Eu senti um merda, tá Eu acho que pra aparecer o risco do meu trapézio demorou um ano Sabe, isso aqui é assim ó Ó Caramba A vida é injusta né Mas tá boa Tá atuando, bicho É porque assim, geralmente quando a gente começa o exercício, a gente sempre vai fazendo umas cargas menores Mas não significa que ela já é a série, entendeu? Porque assim, o gnomo fez uma série, sei lá, com 5 placas Aí ele fez 15, mas ele podia ter feito 25, 20 Não é uma série de trabalho Ele não exerceu tanto esforço quanto ele precisa Aí tu faz outra, não, ainda tá leve Aí tu achou tua carga, como tu fez agora Fez 15, mas tu fez bem feito, sentindo bem, exercendo força e contraindo Uma série Aí tu vai aumentar isso, beleza Agora eu vou fazer uma série talvez de 12 repetições Dá pra aumentar Tu vai trabalhar com uma carga ali de 10 pra 15 Mas com uma progressão de carga Porque querendo ou não, por mais que tu esteja começando a treinar agora O que dita a intensidade do treino é a carga E todo treino de força e musculação exige progressão de carga Claro que tu não vai ficar pegando carga, carga, carga e carga toda hora Tem as técnicas, entendeu? Mas tu já sabe que assim Fez com 57, top, fez 15, bem feito Dá pra aumentar o peso? Dá Vai fazer ali 12 a 14 Dá pra aumentar? Dá Aí fez 10 Pô, agora eu acho que não dá Beleza, vamos manter nessa carga Entendeu? Pô, interessante Tipo, cada treino é algo novo que eu aprendo Interessante É cara, tu tá no CT mano Se eu te ensinei alguma coisa, top mano Legal que eu te ensinei água, agreguei água Mas aqui mano, tu vai aprender muito Aprender muito com o Gnomo Aprender muito com o Julio Renato, entendeu? Todo dia Aproveita Aí ele só escutando e já vai aprendendo coisa pra cá É? Só de conversa Rapaziada, é desse jeito O cara fica ó Come o dia inteiro Aí na hora da gravação vem peidar do nosso lado Pô, eu tô fazendo isso longe né É Se tua mão tá zoando Ó, peidar dentro do lixo ali ó E fechar a tampa Que igual abrindo a tua boca É, ó Rolando, pai Tô brincando Se tu fizer 10 eu deixo tu peidar aqui no exercício Pode pôr então Que que é? Se ele fizer 10 eu deixo Ele só tá um pulo no meio da repetição Caraca Tá fácil Assim Vem Não Eu sei que a anilha é diferente, tá? Também tem uma boninha Que é? Um Väção Amo Um Trim Um 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 O Não Um 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 Boa, é isso aí, mantém, mantém assim, mais, 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 deu, é, mano, nosso menino, pai, sementinha, sementinha, tá, semente do deus, Dragon Ball, aí, menino, vou te levar lá em casa, pra apresentar você com a minha mãe, falei, mãe, isso aqui é o sementinha do mal aí, ó, tá com nós, se fosse Dragon Ball, eu comecei que nem o curirinho, ele começou que deu o trunk, sabe, já era saiadinho, uns 10 anos, achei embaçado, né, mano, deu lá, não tinha nem nariz, não sabia nem controlar o que direito, tá, legal, não tem nem nariz, um, dois, 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 dois Vai de três? Três placas? Não, você não vai fazer isso. Se te ficar difícil, tu fala. Quer fazer com o strap? Quer fazer com o strap? Pega a lata linda. Puxa lá atrás. Puxa lá atrás. Vou te ajudando. Dez, mais duas. Uma. Boa. Minhas amigas. Não ajudei muito não, mano. Dei força. Desgramado. A genética é do norte. É isso aí. É daí pra cima. Vamos tentar conjugar essa puxada atipulada. Com outra remada. Pode ser ali aberto. Dali vem pra cá. Já tá até com a carga aqui. Com outra remada. Mas você não sabe. Nunca tentou? Tentei. Algumas vezes. Mano, o Dino perguntou. Mano, eu pego aqui e tal. Falei, não pai, pega aqui em cima assim. Já segurando o guidão de uma bicicleta. Faz, tá ligado? Aí eu nunca andei. Não, eu falei moto. Falei. De moto. Aí eu nunca andei de moto. De bicicleta. Nunca andei de bicicleta. Como assim, pô? Não é porque, tipo, quando eu era criança. Aí, tipo, eu me bati, tá ligado? Tipo... Aquela... Não, mano. Guidão. É, bateu, virou e bateu aqui no meu peito. Eu fiquei sem respirar assim. Não sei se tem a marca, mas nada dói, pô. Aí tu nunca mais tentou? Tipo, eu tentei essa, mas... Tu sabe se equilibrar ainda, filho? Não sei. Tu se acha que... Acho que sei. Próximo vídeo. Colocamos o Dino pra... Não, eu acho que nessa máquina tu não vai cair, não. Te garanto. Próximo vídeo. Colocamos o Dino pra nadar de bicicleta. Pra nadar de bicicleta. Não deu certo. Não deu certo. A melhor coisa das máquinas Hammer, é que ela tem uns pezinho. Caso tu tenha menos de 1,62m, aí tu consegue botar... Continua aí. Faz na moral. Tá me causando, velho. Ó, se vocês viram, ele bota o pé ali, ó. Top, né? Inclusão social com os baixinhos. É isso. Vai, joga mais. Isso, assim. Isso. Pra frente. Nossa, ficou mal leve. Tipo... Ficou de boa, assim. Diz que eu vou começar a pegar corda. Ficou leve. Vamos aumentar a sucuflada aqui. Boa, senhor. Vou chamar o Mural. Vou chamar o Mural. Vou chamar o Mural. Vou chamar o Mural. Aí, perfeito. Só mais uma. Às vezes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que tempo, eu me derrubo das máquinas O mano lançou um Um fico triste toda a gente passando Um fico triste Na barriga da minha mãe, o Jordão já tinha ganhado uns 4 mil esterrinhos Você já tinha um larmos nessa época? Já, eu nasci em 2000, pô Em 2000 eu já tava competindo Antes do meu pai ir pro coito com minha mãe também Ele já tinha dois larmos, um prazer Você ainda nasceu um ano só por definir Pai tem 71 E eu já tava na época de um dinossauro O Ramon já existiu nessa época, né? O Ramon já era gigante, dominava toda a área, né? Mesozoica A gente conversava bastante com o Ramon Na linguagem dos dinossauros Isso vai sair de uma página de e-mail Isso vai sair Eu sei, pô Você tem um... Corta, corta Oh, boy Nunca notou? Ele pega a regatinha E o outro não Mas ele pode até ir para a cabeça Ser bom, cara Sempre vai estar bonito É o futuro dele Quando? Faça profecia A gente está em 2022? Sim Eu acredito que o Ramon pega top 3 esse ano Ou se não, até um top 2 E nisso com altas chances dele desbancar o atual campeão Eu acredito que o Ramon vai estar realmente brigando pelo título Ele pode ser campeão E no Arnold Ohio agora Ele vai ganhar Ele vai ganhar do Brie Wansley E é isso Cara, vai que o jogo? Se ele falou Se ele disse e está dizido Eu acredito, meu cara Todo mundo aqui acredita Eu também acredito E você? Pô, no dia desse eu estava treinando, né? O Dino estava aqui E o Dino Aí ele virou para mim assim Pô, vamos buscar o Olympia Mini Dino Eu falei, cara Pô, eu não acredito É Dino, né? Dinossauro Da mesma raça, né? Só não vou fazer barulho de novo Porque vai ser muito alto dessa vez Ô, eu não acredito Não acredito É isso O dia É a pergunta Onde está sa�? Seu tipe Por favor Por favor Claro MeuPM Quando você está Já É a vida Luego Assim 3, deixo o peito. Levanta, não toque, 7, 8, só 10, 9, mais uma, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, e vai tu thunder. A gente vai fazer o puxador mais aberto agora, a gente começou por aí só que uma pegada bem mais fechada. Pegar um pouco a parte superior dos porsche e vai conjugar com o pull down. O que é isso? Ué, menino propagandão? Menino propagandão da Marcos. Caralho. Vai trabalhar. Nossa, p***. Tá tremendo. Nossa, p***. Nossa, p***. No, não, 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 não. Quais? 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 Justi. Música A camisa ai é do Naruto Não sei do Naruto Que bacana Aqui é outra aula que tu vai ter cara Entendeu? É uma aula muito importante Geralmente se tu não ver Naruto já não vai ser um bodybuilder muito forte na vida Na minha vida Mas vou começar a assistir agora Ser bem sincero Era pra tu ter ganhado 20kg se tu visse Naruto Exato Confia no pai Tu não sabe a motivação que isso dá Vou começar a assistir Naruto pessoal Se liga ai Toda vez que tu vê o balanço do Naruto tu já ganha 1kg E olha que passa umas 47 vezes Lá da folha Lá da folha onde o Naruto mora O Naruto treina pra ser um bodybuilder profissional Só sei o mais coordenado do carro de rima O carro de rima Sério? Por isso que eu sei tipo essas palavras Só me rima Manda um contexto ai Então tamo aqui no CT treinando Vamos ser mais rima não Vai, você sabe Vai logo, pega ai Ah então vai Manda o beat A gente ta aqui no CT treinando com 40cm de braço com pump insano Por isso que agora mano eu vou mandar o plano Nesse momentinho agora eu vou improvisando então Na moral, na levada A água do CT ela é muito abençoada Por isso que eu te digo Na moral no rap aqui eu não sou otário Curte, compartilha e deixe seu comentário Caralho 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 Era pra continuar pra mim No próximo vídeo eu vou rima Era pra continuar pra mim continuar rima Mas já foi então Ah tu vai continuar rima tomar Não, não vou continuar não Mata ele Mata ele Vai ficar grandão Ainda pega o teu irmã Então Valeu Vai te pegar irmã dos outros Mãe Vai te pegar irmã dos outros Mentira eu to namorado Realmente Realmente Eu não vou nem responder isso ai Não, mas não é pra você não Eu sei que você tem irmã a todo respeito Bora treinar? Bora treinar, mano Vai te pegar a consciência dele né? Porque aqui pode diminuir o peso pra fazer melhor Ele é reconhecido Vai 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 Ai Tu trouxera tu vai fechar bem aqui meu Deus Aqui parece bem Cadê aqui embaixo Tá melhor? Tá passando Vamos atrás Vem Vem Boa Já vi um dia fazendo isso Não Já vi um dia Não Gasta ficar o caralho Tá bom Tá no peito Retocolite Tá se cagando aí Tá frouxo Coloca essa porra Coloca essa porra não Cagado da filha Cagado da filha É o Zabu Zabu Mochi Lucha do gás oculto Realmente o Gastão aparece Tá ligado? Dá o dedo a nevo Porra Nessa nevoa não aparece Tô ansiosa Tô matando som nisso Pois é É tão grande assim Consegue tirar a blusa? Porra Caralho Caralho Pera Jogo Caralho Caralho Visão Fica esse novo Marbu Manau Cima na hora Pera aí sim mano Norte Mano Mas o que tá cuidando é o gnomo né Vai Tá com todo mundo Tá com nós Mano, tô valendo Daqui a seis meses Esse bicho vai estar irreconhecido Vai, mano A galera vai falar que ele tomou um caminhão de coisa Mas o bicho vai estar só na... Não vamos deixar ele tomar nada Eu não, cara, tudo é muito cuidado Vai depender do nível de treino Quanto tempo, vai ser analisado Não tá no momento, né? O trabalho que ele tá fazendo é a longo prazo Ele não vai cometer os mesmos erros Que muita gente comete Entendeu? No início de dar o passo melhor que a perna Usar coisas que não tem necessidade no início Ele tá fazendo certo Tá fazendo dieta Tá comendo ali de três em três horas Tá treinando bem Tá acordando cedo Cara, treinando forte Procurando melhorar todo dia E ele vem aqui com isso Vocês viram no treino Ele, não, cara Eu consigo aumentar Aí, mas depois ele, não Eu vou diminuir pra eu fazer um pouco melhor Ele já tem uma consciência, entendeu? Fiquei surpreso Ele diminuiu aqui Ele falou, Pablo Eu vou diminuir Porque eu consigo fazer um movimento melhor Um pouquinho menos de peso Realmente, mano Ele fez melhor Ainda falhou nas últimas Ou seja, ali ele já teve mentalidade De saber o limite dele Aonde ele consegue fazer um movimento bom Ainda por cima ainda tava falhando Então ele sabia que se ele deixasse um peso maior Ele não ia fazer todas as repetições com eficácia Entendeu? Ele tá tendo uma consciência melhor agora, né, mano? Isso é muito bom, mano Isso é muito bom Mano, ele só vem surpreendendo Eu não tenho o que reclamar do Vini A evolução que ele anda trazendo é uma evolução muito importante Tudo que eu faço, né, tudo que eu falo pra ele fazer Ele faz A gente tá cuidando bastante dele aí Então tem o meu suporte lá na casa Ajuda ele todo dia Tem o tiozão Tem o suporte da Maki Titânio Todo mundo do CT aqui que treina com ele Colabora com ele Ajuda ele no treino Igual hoje o Pablo Deixei o Pablo fluir mais com ele no treino Pra ele ter mais experiências novas Entendeu? Eu tenho conhecimento a agregar O Pablo também tem Todas as pessoas do CT aqui também tem Como eu falei, né Ele tá aqui bebendo água da fonte Então aqui, mano É onde a gente espalha conhecimento É onde você beber água da fonte Isso aqui você bebe de longe Ele tá aqui, ó Com a fonte, com a galera, entendeu? O máximo que ele tem que fazer aí É aproveitar o máximo dessas informações E evoluir, mano E pra quem acha que ele tá tomando alguma coisa Relaxa Quando ele tomar, vocês vão botar Aí vocês vão ver o dinossauro Aí vocês vão achar Caraca, o na mão tá mais baixo Aí vocês vão entender a diferença Manda um domobíceps aí Mobíceps Mais um estudo A pose do desgramado A pose do desgramado Aí É isso aí, rapaziada Pra você que tem 25 anos e não treina Nem olha esse vídeo Você vai sentir mal Se você gostou do vídeo Curte, comenta, compartilha Se inscreva no canal Segue os meninos Vou estar deixando aí O link na descrição do Instagram deles E também vou estar deixando aí Durante o vídeo O Instagram de todo mundo Galera Continua assistindo o vídeo Continua ajudando a gente Continua acompanhando a evolução do Vini A evolução do Pablo A minha evolução Porque logo logo vai ter novidade Segunda-feira vai chegar Vocês vão notar quando chegar a segunda-feira também Segunda-feira Vai chegar a feira Segunda-feira É, segunda-feira vai chegar Vai ter um vídeo sobre isso Vai ter um vídeo Sobre a segunda-feira Sobre a segunda-feira Coloca lá Hashtag segunda-feira Vocês vão entender o porquê Let's go